É que é dos pais, não é? Então eu tenho muito ir, vai descendo, ter sido convidado para viver essa noite aqui em Santa Maria do Alemão. Te pedir, esse momento com vocês vai ser especial. Eu só espero, na verdade, que a gente possa estar contribuindo com alguma nação, alguma coisa que seja legal para você. Aí, se não falar disso, agora é exatamente o dia dos pais uma... algo assim, fascinante. Ah! Vamos tocar mais uma do Romano? Vamos! Só Te desejo Vem, fazer diferente O que mais ninguém faz, faz parte de mim. Não conte agora, se puder vou te fazer o que é seu... E um vencedor seu amor Em muitos lençóis, só eu de você Brinca, monte a mim, meu ser medo E o meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, pois quem ama Todo o amor que quer dizer Fazer diferente, o que mais ninguém faz Mas parte de mim, me entende outra vez Vem, todo o amor, diga quem diz o que é ser Mil leitos de amor, em muitos lençóis Só eu de você Oh, vida Oh, vida E o meu sonho, diga quem é você Tem quem faz, tem quem faz Mas parte de mim, me entende outra vez Vem, todo o amor, diga quem é você Vem, todo o amor, diga quem é você Oh, vida Oh, vida Volta a mim, meu ser medo O meu sonho, diga quem é você Eu sou livre Eu sou livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Eu sou livre, nunca mais tenha medo 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 E eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugir De ouvir a voz desse desconhecido amor O amor O amor Ah, ah, ah O amor E essa voz se chega devagar Pra perdoar, pra enlouquecer Dizendo Eu vou lá De olhos fechados Oh Minha amiga Se nós tivéssemos fugir De ouvir a voz desse desconhecido amor Eu sei 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 Ufa Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei o seu calcanhar Deus me tirou de mal da sopa dele o prós de excluir não vou me sujar vou botar pedras ou um cigarro nem vou lhe beijar gastando assim o meu ator faltam os panos, os confetes já passou o meu carnaval e isso explica o meu sexo é assunto popular não mais estou indo embora bem-vindo 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 oh está tudo bem-vindo não mais não mais Música